No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E ouve luz. Boa noite, boa noite. Todo o ser que respira, ouve ao Senhor. Todo o ser que respira. E ouve luz. Lúdia, lúdia, lúdia. Lúdia, lúdia, lúdia. Nada diz excepcional. A via sua forma. Nele não reconheci Deus em sua glória ali Junto ao meu lado ali Seu corpo esbarcado ali E o inesperado pouco a pouco Lá na cruz Vi o menino Escondido em seu sorrisão Vi mais que um homem Afringido em sua maldição Como poderia ser Ele a minha honra Não podia entender Deus em sua glória ali Junto ao meu lado ali Seu corpo esbarcado ali E o inesperado pouco a pouco Lá na cruz Vi o menino Escondido em seu sorrisão Vi mais que um homem Afringido em sua maldição Vi nele Esperança para mim A luz que apagou A minha escuridão Lembre-se de mim Me dou Me dou Me dou Oh, 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 oh Oh, oh Theyан O menino escondido em seu sorriso Eu vi mais que um homem Afligido em sua maldição Vi nele esperança para mim Eu vi nele a luz que apaga Minha escuridão No paraíso ainda hoje No paraíso ainda hoje Eu viverei ainda hoje No paraíso ainda hoje Viverei, 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 viverei Hoje, 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 hoje Eis o som daqueles que são os santos, tudo homem Que é o dia, que é o dia É o vento assoprar e pela noite No calor a abraçar a minha voz Lançada ao luar Quem foi aquele que tocou o meu cantar? Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Vem, amém, vou pra sempre Salve o povo, amém, tuja vida Revela a nós de maneira plena A divina existência Salve o povo, amém, na guerra de um mundo Sem piedade, salve o povo, amém Que o dia vai voltar Se ele vem Se ele vem, ele vem, ele vem A janela Vejo o dia clarear Eu vejo flores Coloridas a brotar Num céu azul Suspensas pelo ar Suspensas pelo ar Quem foi aquele que trocou o meu olhar Minhas palmas se abram, ó Senhor Hoje, hoje eu não me encontro ali Hoje eu não me encontro em outro lugar Venha me encontrar Salve o povo, amém, cuja vida Revela a nós De maneira plena Adivina a existência Salve o povo, amém, na guerra de um mundo Sem piedade Salve o povo, amém Que o dia vai voltar Salve o povo, amém, na guerra de um mundo Sem piedade, salve o povo, amém, cuja vida 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 Igual a ti não há Igual a ti não há outro Impossível É impossível Onde? Onde está quem possa Confrontar Invencível Ele abriu Abriu o mar Parou o sol E o universo com ele insiste em brilhar E se a noite me alcançar Me lembrarei Onde estão os que se lembram? Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com Ele eu vou peinar Eu quero viver, só quero viver Se tornar a Ele, o Ele O Teu amor me fez novo Tão novo, tão novo Ó Rei da glória Onde está? Onde está? Onde está? Onde que possa De Ti me separar Não há nada Não há nada Não há não Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com Ele eu vou peinar Eu quero viver, só quero viver Se for para Ele, o Ele O amor é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Por Ele eu vou Se eu vou viver, só vou viver Se for para Ele, o Ele Ele abriu o mar Parou o sol E o universo com Ele insistir em brilhar E se a noite me alcançar Lembrarei 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 Que por Ele pra sempre eu sei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Celebrei 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 Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com Ele eu vou peinar Eu quero viver, só quero viver Se for para Ele, o Ele, o Ele O amor é mais forte que a morte Ele vive pra sempre E por Ele eu vou Sim, eu vou viver Eu só vou viver Se for para Ele, o Ele E por Ele eu vou Sim, eu vou viver Sim, eu vou Viver por ele, pra ele, somente Por ele eu vou, pra ele eu vou Eu só vou viver, eu só vou viver Por ele, pra ele, dele eu sei que eu vou Eu vou viver, eu vou viver Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos O choro dura uma noite Mas como o dia vem, o sol, ele, ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Sim, ele vem, ele vem, ele vem e me segura Ele vem, ele vem, ele vem e me segura Segura-me, segura-me Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão Encontro abrigo, abrigo só em ti, segura-me Segura-me as mãos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nasci Nasci mais um dia Nasci como o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais Devia ter me dado mais Por um outro alguém Sei Eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém Que ninguém E hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver É viver É viver É viver Se nasci Nasci mais um dia Nasci como o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo Novo Novo Cansado de esperar Cansado de esperar Por um outro alguém Eu sei Preciso de você Muito mais Viver, viver, viver Viver, viver, viver É bem viver, é viver, é viver Viver, viver Viver, viver, viver Viver, 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 viver Viver, viver, viver Viver, viver, viver É viver, é viver, é viver Sei, eu sei Preciso de você Mais que ninguém, que ninguém, que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver, é viver, é viver É viver, é viver E é maior, é viver, é viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver, é viver Amém. Amém. Algumas palavras. E na sequência. No Evangelho segundo João. No capítulo 6. Do versículo 60. Nós lemos. Ao ouvirem isso. Ao ouvirem as suas palavras. Muitos dos seus discípulos disseram. Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la. Quem pode suportá-la. Hoje mais do que nunca. A cultura pop. É celebrada em muitas partes do mundo. É celebrada em muitas partes do Brasil. E ela é lembrada hoje aqui. E algo que se pode dizer. Acerca da cultura pop. É que ela gosta sim das luzes. Ela gosta sim das grandes produções. Ela gosta da festa. Da música. Ela aprecia muito bem. Tudo isso. E tudo isso. É muito bom. Mas a cultura pop. Ou o mundo pop. É bem light. É bem leve. É cordial. É atrativo. Não. Não cabe muito bem no mundo pop. Falar que cristãos são torturados. E mortos pela fé em Cristo Jesus. Ainda nos dias de hoje. Não. Não. Não cabe muito bem no mundo pop. Lembrar as pessoas. De que no Nordeste Brasileiro. Centenas de milhares de crianças. São escravizadas. Por conta da pobreza extrema. Não. Não cabe muito lembrar as pessoas. De que nessa mesma região. Milhares de crianças. São vendidas como coisas. Como brinquedos sexuais. Violentadas. A troco de um real e noventa e nove centavos. Em média. E não cabe muito bem nesse mundinho colorido pop. Dizer que a responsabilidade de muitas das injustiças do mundo. São daqueles que poderiam fazer algo diante delas. Mas fazem absolutamente nada. Ou fazem muito pouco. Não. No mundo pop tudo é de fácil aceitação. Tudo deve ser de fácil aceitação. Tudo muito doce. Tudo muito açucarado. No mundo pop o que vale é agradar a todos. O importante é que todo mundo saia satisfeito. Ofender alguém. Ofender alguém. Não, não, não. Isso não cabe. Isso, isso não se pode. Contrariar as opiniões e os pensamentos dos outros. Não, não, não. Isso não se deve. Isso não se pode. Mas um dia. Um homem chamado Jesus. Contrariando os pensamentos e as opiniões da maioria. Se apresentou e disse algo que fez com que muitos. Com que muitos se sentissem ofendidos e escandalizados. Ele disse. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele disse que ninguém vai ao pai. A não ser por mim. A não ser através de mim. Ele disse. Eu sou o pão da vida. O pão que dá a vida. O pão que desceu do céu. Ele disse ser o filho de Deus. E dizendo isso mais chocante. Ele disse ser Deus. Ele disse ser Deus. E portanto todos deveriam se submeter a ele. E portanto todos deveriam se arrepender. De uma vida rebelde. E se dedicar por inteiro a ele. E somente a ele. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado porque ofendeu muita, mas muita gente. Jesus foi crucificado porque muitos se sentiram ofendidos. Muitos se sentiram contrariados. Muitos discípulos o abandonaram. Porque Jesus não era como eles queriam que ele fosse. A música pode ser pop. As luzes podem ser pop. A forma pode ser pop. Mas a mensagem não é. O conteúdo não é de acordo com o gosto da maioria. E esses discípulos do texto que acabamos de ler aqui. Por acharem duras demais. Por acharem ofensivas demais as palavras do Senhor. A partir dessas palavras. Por causa dessas palavras. Eles deixaram de seguir o Senhor. Deixaram. E hoje também. Hoje existem aqueles que não seguem ao Senhor. Porque o que ele diz. Parece ser duro demais. Escandaloso demais. E estes parecem dizer. Olha Jesus. Fica aí no seu cantinho, tá? Porque eu vou até aqui, ok? Até aqui eu faço. Até aqui eu te dou uma colher de chá. Eu te sigo até aqui, tá bom? Mas se eu tiver que ir além. Se você me disser algo que contraria a minha opinião. Eu tô fora. Eu tô fora, tudo bem? Mas o Senhor, ele não se mostrou nem um pouco abalado com a deserção de muitos. Ele não se mostrou abalado. Ele não disse. Não, pelo amor de Deus. Não, não me abandonem. Ok? Eu mudo o conteúdo. Ok? Eu exagerei um pouco. Eu admito. Eu vou pegar mais leve. Eu prometo. Não, não vão. Não, ele não se abalou. Ele ainda se virou aos doze discípulos. Aos que eram verdadeiramente os seus discípulos. E disse. E vocês? Vocês não vão embora não. E Pedro então. Pedro um dos doze. Ele se levantou. Cheio da graça e do conhecimento de Deus. E disse. Pra onde? Para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens, tu tens as palavras de vida. Só tu tens, só tu tens palavras de vida eterna. E cremos, 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 cremos. Cremos e sabemos que o Senhor, que o Senhor é o Santo de Deus. Que o Senhor é o Messias esperado, o Messias aguardado. Sim, cremos que o Senhor se fez carne. Sim, cremos que o Senhor no nosso meio habitou. Não, cremos, cremos, cremos que o Senhor é aquele que foi concebido pela Virgem. Sim, cremos que o Senhor foi aquele que viveu sem pecado. Inocente, inocente que morreu a nossa morte. Nós que no terceiro dia, no terceiro dia ressuscitou. E hoje vive, hoje vive, hoje vive, hoje vive, vive, vive. E um dia haverá de vir pra nos buscar. E um dia haverá de voltar, de voltar pra nos buscar. Pra me levar, pra me levar, pra me levar, pra me levar, levar pro meu lugar. Se cremos, cremos, só tu tens, só tu tens, só tu tens, palavras de vida. Para não diremos, bem-aventurados os que não se escandalizam com as palavras do Senhor. Felizes são aqueles que encontram doçura em suas palavras. Porque elas são vida, elas são vida, elas são vida em eternidade. É por isso que para aqueles que creem, as palavras do Senhor são doces, doces como o mel. São palavras de vida. Na verdade a dureza não está nas palavras do Senhor, mas nos corações daqueles que a ouvem. Não é a palavra que é amarga, mas é a boca que a experimenta, que está cheia de amargura. E com as suas palavras, o Senhor na verdade, Ele separa aqueles que são, daqueles que não são, seus verdadeiros seguidores. Porque enquanto não custava nada seguir a Jesus, os falsos discípulos caminhavam com Ele. Enquanto Jesus realizava muitos milagres, enquanto o Senhor alimentava as multidões, ressuscitava os mortos. Enquanto Ele parecia ter muitos favores a distribuir, Ele era aceito e celebrado. Só enquanto tudo o que Jesus parecia ser, não confrontava a opinião geral. Só enquanto tudo o que Jesus parecia ser, não incomodava a vida de ninguém. Ele era aceito por estes falsos discípulos, apenas interessados em se dar bem. Os que creem que Ele é o Santo de Deus, os que creem que Ele é Deus, se interessam por aquilo que Ele tem a dizer. E não se ofendem, não se escandalizam e se submetem, se submetem. Porque creem para estes as suas palavras, são palavras de vida, de vida em eternidade. Ele é o Santo de Deus, Jesus. Jesus, 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 nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Jesus Ele é Ele é o Santo Deus Ele é Ele é Ele é Santo 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 Vamos dizer Santo 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 Vamos unir nossas vozes Ao coro celestial que eternamente diz Santo 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 Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Tu és Deus poderoso Deus poderoso Só Tu és Deus Deus poderoso Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Tu és Santo 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 Deus poderoso Santo, 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 Santo Santo, Santo, Deus Poderoso Santo, 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 Santo Quem é como o Senhor, quem é como o Senhor Quem é como o Senhor, quem é como o Senhor Quem é como o Senhor, quem é como o Senhor Quem é como o Senhor, quem é como o Senhor Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Poderoso, poderoso Poderoso, Deus Poderoso, Deus Santo, 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 Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo. Queridos, não foi o nosso pecado que matou a Jesus, Porque o pecado não tem esse poder Não tem esse poder Não foi o diabo que matou a Jesus Porque o diabo também não tem esse poder E não foram os judeus, não foram os romanos Que mataram a Jesus Porque o homem não tem esse poder Mas o que foi que matou a Jesus? O que matou a Jesus foi a sua entrega Ele se entregou, ninguém toma a minha vida Mas eu a dou Disse-nos o Senhor O que matou a Jesus, como disse o profeta Foi a sua escolha Jesus diante de nós, ele se viu entre duas alternativas Ou ele teria de matar ou morrer E Jesus entre matar ou morrer Ele escolheu morrer Ele escolheu morrer Ele escolheu, por quê? Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por um amor Incompreensível Por um amor Que que nós não conseguimos entender E que bom que o amor Não foi feito para ser compreendido Que bom que o amor não foi feito para ser entendido Mas para ser aceito Mas para ser aceito Para ser abraçado São doces São doces as suas palavras Conselho Que bom que o amor Isso não é tão bom que o amor É um domenio Eu te sou tônica A cada prego, a cada martelar Pelas feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o Seu clamor dizendo Pai, eu desejo que eles sejam em mim Para que vejam Tua glória E dizemos Minha vergonha não se encontra mais em mim Para a liberdade me libertou Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Pelo vermelho de sua tônica A cada prego, a cada martelar Pelas feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o Seu amor Dizendo Pai, eu desejo que eles sejam em mim Para que vejam Tua glória E dizemos Minha vergonha não se encontra mais em mim Minha vergonha não se encontra mais em mim Para que vejam Tua glória Minha vergonha não se encontra mais em mim Minha vergonha não se encontra mais em mim Minha vergonha não se encontra mais em mim Se eu acredito Me livre Me livre Me livre Tanto Me livre Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Eu sou teu, tu és meu E seremos juntos pra sempre Eu sou teu, tu és meu E seremos juntos Nós somos pra sempre Juntos, juntos, juntos Para sempre Fez um caminho Eu sou teu, tu és meu Meus meus Eu sou teu, tu és meu Eu sou teu Para mim Santos para sem ti Santos para sem ti Senhor Ever Fez um caminho Para mim Por onde eu não poderia ir Senhor Eu creio no amor Nos dias que não voltam mais Tudo, tudo é passageiro Tudo vai ficar pra trás Cremos Eu creio na dor Que me leva a conhecer o amor Nada Nada vem tão fácil Nada é tão difícil assim Leva-me Leva-me ao lugar onde não há O que temer O que temer Além das escolhas que eu vivo a fazer Por amar você Por amor Por amor Além das escolhas que eu vivo a fazer Por amor 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 Eu quero ir Por amor O dia vai chegar O dia vai chegar, ele vem O dia vai chegar, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Sim, sim Jesus, 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 Ei Sim, Jesus, sim Jesus Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem O que é mais que vem? Si, ele vem, ele vem Si, ele vem, ele vem, ele vem Aleluia! Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos que vai Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não cumpriendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te daremos, Senhor Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso E te diremos, Senhor Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos, sabemos Sabemos, sabemos Sabemos Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, sabemos Sabemos, sabemos Que vai, Senhor Vai valer a pena Vai valer a pena Porque, porque, porque o dia vem O dia vem Quando o grande dia chega Quando o grande dia chega E Ele vem, Ele vem Quando o grande dia chega Eu sei, eu sei, eu sei Cantarei, cantarei, cantarei Contarei Senhora valeu a pena Senhora valeu a pena Senhora valeu a pena Senhora valeu a pena Se não valeu a pena Seu lado, seu lado Se vai, se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai, se vai Se vai Se vai, se vai, se vai Ela não anda sem querer Os dias não vão me surpreender O silêncio da minha alma O que é tão meus porquês Se o amanhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar Eu procuro uma saída, um caminho Pra onde me levar Eu sei quem sou A vida não será Sem onde vou Por ruas de papel Polidas no céu Polidas no céu Livres! Põe o que ele nos fez Livres! Do domínio dos reis Livres! Livres! Para você virar um só rei Livres! Deus é no seu último O mais profundo do seu ser Se a tua conheça Depois procure aprender Aquilo que o Criador planejou para ti Caminhos são diversos E terá que discernir Enquanto eu espero viver Um romance perfeito De amor com você Por quanto tempo vale esperar Ver a vida passar Ver a vida passar Pois só um te levará Pra onde tu precisa ir Se o amanhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar A estrada da felicidade É uma trilha longa Pois no caminho Levante e anda sem preguiça Limite a formiga Quem é livre Não tem vida passiva Então mãos pro alto Vem que rezão ao céu Caminho sobre a rocha Não tem ruas de papel Ela não anda sem querer Os dias não vão me surpreender O silêncio da minha alma Inquietam meus porquês Se o amanhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar Junto por uma saída É um caminho Pra onde me levar Eu sei quem sou A vida não será Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Quanto valeria Quanto valeria Mais um dia Quanto valeria Quanto valeria Quanto valeria Outro lugar Pra onde me levar Eu sei quem sou A vida não será Não, não, não Será que vai Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Pra onde me levar Eu sei quem sou A vida não será Não, não, não Será que vai Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Dizem, 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 dizem Dizem, vã, é a minha fé Um delírio é crer em Deus Adorar a quem morreu Tão pequeno é esse ser Veja Deus é morto Um delírio Veja Veja Que ridículo É ser você Você é ridículo Prefiro Prefiro mesmo assim Prefiro mesmo assim Continuar Me acreditar Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro O melhor de Deus O melhor de Deus Vem, 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 vem O melhor O melhor está por vir Cidadãos deste país Ele vem, 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 Foi por amor a você Foi por amor a você Então eu viverei Então eu viverei Com você na glória Eu sei, eu sei Eu sei Com você na glória Queridos, a vocês que vieram de perto de hoje Privilégio Deus abençoe, queridos, fiquem na paz Fiquem no amor Fiquem na esperança do Senhor Amém Oh, 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 oh Deus abençoe a nossa nação Vou debaixo da graça, debaixo da paz Deus abençoe Jesus Jesus Amém. Obrigado Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por Tua realidade, obrigado pelo Teu amor que nos abraça aqui e abraça aqueles que estão assistindo do outro lado. Muito obrigado Senhor, pelo Seu amor que constrange, pelo Seu amor que nos atrai, pelas boas notícias. Continua Senhor, a levantar, a sarar, a atrair Senhor, os cansados, os feridos, os que foram enganados por esse mundo. Tudo Senhor, é para Ti, tudo Senhor, tudo encontra razão em Ti, tudo encontra motivos em Ti. Foi para Ti Senhor, que levantamos esse altar, esse trono de louvor, de adoração, foi para Ti que levantamos as nossas vozes, foram para Ti as luzes, foi para Ti Senhor, toda a celebração. Ser exaltado de eternidade em eternidade, ser adorado, ser adorado, ser adorado. .